Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Se você é novo no canal, abaixo de ficar no botão de inscrever, certo? Não esqueça do like e de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum jogo, beleza? Bom, vamos com o jogo de hoje. Hoje trata-se de como jogar bestia com baralho espanhol, tá? Eu já fiz como jogar bestia com baralho francês e hoje vai ser com baralho espanhol, beleza? Bom, galera, primeiramente, vocês vão pegar um baralho espanhol e vão ter que retirar, galera, as quatro cartas de oito. Oito, como vocês podem ver. As quatro cartas de oito vocês vão retirar. Vão retirar também as quatro cartas de nove. Nove vocês retiram também, beleza? E vão tirar as duas cartas Coringa, porque elas também não fazem parte desse jogo, beleza, galera? Bom, retirando essas cartas aí, galera, os jogadores vão separar as fichas, né? Como, novamente, a produção acabou esquecendo as fichas, vou ter que usar os dados, tá, galera? E aí, como aqui tem 16 dados no total, vão ter que ser oito dados para cada jogador. Então, vamos lá. Dois, quatro, seis, oito. Então, oito para cá e oito para lá. Essas serão as fichas. Lembrando que o jogo de bestia é baseia-se, né, em fichas, tá? O jogo de bestia é um jogo italiano, tá, de origem italiana, e que, assim, tem uma regra similar, né? É uma variante, digamos assim, do jogo de bisca, beleza? Então, se você curtir o bisca, vai curtir também o bestia. Bom, o que vai acontecer, galera? Cada jogador vai pegar, né, três cartas. Uma, duas, três. E o outro também. Uma, duas, três. Bom, após três cartas para a casa do jogador, né, eu vou simular uma partida para dois jogadores, vocês vão pegar mais uma carta do monte, e essa carta vai ser a carta trunfo, ou a carta bisca, né, no caso. Essa carta aqui, o naipe dela, vai ser o predominante no jogo. Então, vamos lá, galera, nós conseguimos aqui um rei, né, de espadas, como vocês podem ver, ó. É um rei de espadas, tá? No baralho espanhol, o rei é equivalente a doze. Beleza? Enquanto que a dama é equivalente ao dez aqui. Certo, galera? Só que não tem a dama aqui, né? Vamos lá, galera. Então, vai ser o rei de espadas. Então, qualquer carta que tenha de espadas, vai ser o vencedor, beleza? Então, vamos lá, galera. Esse primeiro jogador aqui já começa, ó. Ele já tem o três de paus, o dez, a mãe de paus, e o dez de espadas. Então, essa aqui, ele vence, galera. Então, ele já vai começar com essa, ó, o dez de espadas, né? O outro jogador tem quatro de paus, quatro de copas e cinco de paus. Bom, ele aqui não vence nenhuma, né, porque o naipe predominante é essa. Então, vamos lá, galera. Ele vai usar a menor carta, né, o quatro. E aí, esse jogador vence. Então, ele já vai pegar aqui as duas cartas, ó. Já vai deixar aqui pro lado dele. O que vai acontecer? Cada jogador, né, vai começar a apostar três fichas, né? Então, sendo assim, galera, cada vitória vai ser uma ficha. Então, esse jogador aqui, ó, já vai entregar uma ficha a esse, tá? Porque ele perdeu. Bom, o jogo continua, né? Como ele venceu, ele vai continuar a jogar. Então, ele vai jogar agora o dez de paus. O outro jogador vai jogar o quatro de paus. E ele vence outra vez, ó. Venceu aqui pelo valor, tá? Então, ele vence aqui. Lembrando, galera, que o ranking daqui começa com o AIS, tá? Que é o um. Aí, depois, vai com o três. Aí, vem depois o doze, o onze, o dez e assim por diante, tá, galera? O três é a segunda carta de maior valor aqui. Bom, por fim, esse jogador vai jogar o três de paus. E o outro, cinco de paus. Como aquele jogador venceu o outro, ó, mais um vem pra cá. Esse aqui venceu, ele venceu, ó, cinco. Na verdade, não o cinco, né? O três. O três aqui é superior ao cinco. Como eu disse, o três é a segunda carta de maior valor aqui no jogo de bestia. Ou seja, esse jogador vence. E aí, ele consegue mais uma ficha, tá? Acabando com a ficha do outro jogador, praticamente. Bom, terminou a primeira rodada. Cada jogador vai comprar mais três cartas, ó. Beleza? Vamos lá, então, galera. Lembrando, gente, que aqui nesse jogo de bestia, né, o jogador tem a opção de fugir, beleza? Então, ele pode fugir aqui. Ou seja, ele não precisa jogar em uma determinada rodada. Ele tem essa opção. Vamos lá, esse jogador venceu. Então, ele já vai começar, ó, com o onze de espadas, tá? Vamos ver aqui o outro jogador. Lembrando que espadas aqui é o naipe predominante. Beleza? Bom, esse aqui também tem o cinco de espada. Porém, o onze é superior, né? Ele tem também o doze de ouros e o doze de paus. Bom, ele vai utilizar aqui o cinco de espadas. Mas aí, galera, o do onze é superior, né? E aí, ele vence. Esse jogador aqui consegue vencer e ganha mais uma ficha. Beleza? Bom, esse jogador venceu, ele continua. Então, ele vai usar aqui o um de espadas, tá? Que é a correspondente ao ai, ou seja, a carta de maior valor. E pro outro, vai usar o doze de paus. Bom, nesse caso aqui, ele vai vencer. Tanto pelo valor, quanto pelo naipe, né? Que é o naipe predominante. É o trunfo aqui do jogo. Então, esse jogador vence, tá? Lembrando que o ais, o um aqui, vai ser superior ao doze, tá? É o ranking aqui do jogo de bestia. Como ele venceu, galera, vocês já sabem, né? Mais uma ficha vem pra cá. E aí, aquele jogador só tem três fichas agora pra apostar. Bom, por fim, esse jogador vai jogar o cinco de ouros. E o outro vai jogar o doze de ouros. Agora sim, o outro jogador vence, tá? Porque o doze é superior ao cinco no ranking aqui de bestia, tá? Bom, ele pega as duas cartas e uma ficha daqui, ó. Vai lá pra aquele jogador, beleza? Bom, vamos lá. Mais três cartas. Lembrando, né? O jogador que vence por último, começa sempre a jogar na próxima rodada. Então, vamos lá, galera. Vamos ver aqui. Vamos ver quem vai se dar bem aqui nessa batalha, né? Bom, esse aqui vai usar o doze de... Na verdade, ele começa, né? Porque ele venceu. Então, ele vai usar aqui o set de espadas. Esse, por sua vez, joga o set de ouros, tá? Ele vence por causa do naipe, tá? Como eu disse, o naipe de espadas é predominante aqui. Então, ele vence. Mais uma ficha vai pra ele. Bom, ele continua. Então, ele vai usar agora o onze de paus. E esse aqui vai usar o doze de copas. Ou seja, doze é superior ao onze. Então, esse jogador vence. Então, mais uma ficha vem pra cá. Beleza? Bom, por fim, esse jogador vai jogar o dez de ouros. E o outro vai jogar o sete, ó. O sete de paus. Esse vence pelo valor ser superior, beleza? Tá aí, galera. Então, mais uma ficha, ó. Vem pra cá. Então, vamos lá. Mais três cartas para o outro jogador. E mais três cartas para esse jogador. Lembrando que três cartas é o valor, né? Máximo aqui. Bom, esse jogador aqui parece que está se dando bem, né? Aqui, ó. Tem duas cartas. Na verdade, são as três cartas, né? Mábalo aqui no naipe. No esse jogo. Bom, ele vai fazer o seguinte, galera. Vai jogar o um de ouros. Tá? E aí, galera. O outro vai jogar o seis, ó. De espadas. Bom, nesse caso aqui, quem vence é o de espadas. Porque espadas aqui é o trunfo. É o naipe trunfo. Sendo assim, aquele jogador vence. Mesmo que o um tenha maior valor, né? O naipe é o que predomina. Então, ele vence, ó. Mais uma ficha. Vai pra lá. Bom, ele começa. Vai jogar o um de copas. E esse vai jogar o um. No caso, né? Ele pode jogar o um ou três de ouros. Ele resolve jogar o três de ouros. Sendo assim, aquele jogador vence. Porque o um aqui é a carta de maior valor. Depois vem o três. Então, ele vence, ó. Mais uma ficha. Vai lá pra aquele jogador. Beleza? Bom, por fim, galera. Ele vai jogar o seis de ouros. E esse vai jogar o um. Que é o as, né? O um de paus. Esse jogador vence. Porque o um, como eu disse pra vocês, é a carta de maior valor. Beleza? Bom, então, mais uma ficha. Volta pra cá. Então, põe esse mais três cartas, ó. Mais três cartas aqui. E mais três cartas pra cá. Bom, galera. O que que vai acontecer? O baralho já tá terminando, né? Por enquanto, esse jogador tá vencendo. Porque ele tem mais fichas, tá? Do que aquele. Então, se terminar, quem tiver mais fichas é o vencedor. Então, vamos lá, galera. Como esse aqui venceu, ele começa o jogo. Então, ele já vai utilizar, ó. Pode utilizar o dois. O cinco. Ou então, ele vai utilizar o dois de espadas. O outro, por fim, galera. Tem o quatro, ó. Tem o quatro de espadas. Que pode derrotar esse. Então, ele vai utilizar o quatro. E derrota esse. Porque o quatro aqui é superior ao dois, né, galera? Só não é superior ao um. E nem ao três. Então, ele derrota pra cá. E uma ficha daqui vai pra lá. Bom, ele vai começar de novo. Ele vai jogar o quatro de ouros. E esse pode jogar o cinco de copas. Ou taças, né? Então, esse vencedor é porque o cinco superior ao quatro. Então, mais uma ficha vem pra cá. Por fim, ele vai jogar o três de taças, né? De copas. Que é a carta de segundo maior valor. E vai jogar o dois de paus. Esse vence porque, como eu disse pra vocês, o três é a segunda carta de maior valor no jogo de best. Então, ele vence, tá? Ele derrota o adversário. E mais uma ficha vem pra cá. Bom, põe esse mais três cartas na mesa. Pra cada jogador. No caso. E agora, sobraram aqui três cartas. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar, que ainda tem jogo pela frente. Tem muito jogo ainda. Vamos lá, galera. Esse aqui venceu, né? Então, ele já vai começar aqui com o onze. Beleza? O onze de ouros. Esse aqui, por sua vez, galera, ele vai jogar com seis de paus. Tá? E aí, ele consegue vencer, tá? O onze derrota o seis. Vem mais uma ficha. E aí, ele vai jogar o dois de ouros. E o outro vai jogar o onze de taças, de copas, né? Aquele jogador vence. Então, agora, mais uma ficha. Vai pra lá. E por fim, ele vai jogar o seis de copas. E ele, o dois de copas. Ele vence, porque o seis aqui é superior ao dois. Então, mais uma ficha. Vai pra lá. Beleza? Bom, sobraram três cartas. Aí, vai de cada jogador, tá? Ou cada um fica com uma carta, ó. E aí, decide-se, ó. Mais uma rodada, ó. No caso aqui, ele vence, ó. Dez superior ao sete. Então, ele vence. E consegue mais uma ficha. Porém, galera, o que vai acontecer? Ele conseguiu duas fichas apenas, tá? Esse já conseguiu mais, ó. Então, vai decidir quem conseguiu mais fichas. Como foi esse jogador? Ele é o vencedor. Beleza, galera? Bom, gente. Então, é isso aí. É mais um jogo aí que eu tô trazendo ao canal, né? Mais um jogo de card game. Eu sei que tem muita gente aí que curte. Eu também sou fã. Eu sou muito fã de card game. Beleza? Bom, gente. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido até aqui. Vejo vocês no próximo jogo. Fui que fui. Bye, bye. Tchau, tchau.